Nova atualização chegando galera, muita coisa totalmente gratuita, vocês lembram do vídeo que eu trouxe pra vocês falando que várias coisas vai estar chegando gratuita, dessa vez não vai ser diferente galera, punho cromado totalmente gratuito o que que deu essa semana de falar sobre o punho, eu tinha feito um vídeo do punho gelo pra vocês que eu expliquei lá infelizmente não tinha vindo gratuito, só que dessa vez galera, novo punho cromado pra quem não tem um punho, vai ser muito bom o que eu vou dizer aqui pra vocês mas calma que não vai ficar só isso galera, ouro royale atualizando, skins do cubo mágico, vai aparecer mais skins galera tem as skins lá que tem que atualizar, tem muita coisa vindo galera, muita, mas muita coisa mesmo galera, gola alta, preta e branca, totalmente gratuita vindo pra gente aqui no nosso servidor muita gente tava perguntando, e sim galera, vai tá vindo as golas e eu vou tá explicando pra vocês se vai ser gratuito ou uma das duas, ou a preta ou a branca também galera tem muita coisa, mas muita coisa mesmo, muita gente tava esperando ela retornar, vocês gostam muito dela mas calma que eu vou separar o vídeo como eu sempre faço, pra não deixar vocês confusos né galera, olha o que chegou aqui pra mim, olha esse emote que engraçado é uma privada correndo, eu achei muito engraçado esse novo emote é muito lindo mesmo, não, na real, muito engraçado também tem as novas skins, chegou pra mim, skin muito linda, eu vou tá jogando hoje com ela vou tá amassando também com ela hoje e também chegou a nova Tonks pra mim, evolutiva, na real, ela é muito linda mesmo vocês não viram o emote dela, pera aí, deixa eu só equipar aqui olha como é que é o emote dela, olha que coisa maravilhosa só lembrando, vou tá soltando o codiguinho de tudo isso que eu mostrei pra vocês lá no meu Insta então aqui na descrição, no primeiro link, você me segue lá, tá aqui eu solto o codiguinho diário galera, eu tenho muitos codiguinhos agora e eu tô soltando muito codiguinho pra vocês então não esquece, muito fácil, aqui de começo, vai lá no Instagram, me segue, tá me segue e participa lá do evento que eu abri um canal lá no Insta que eu dou passe de elite pra quem não tem condições e muita coisa mesmo galera, mas agora bora pra atualização sem enrolar primeiro eu quero falar do punho, né, que muita gente tá raipando o punho muita gente tá curioso também, que nem no vídeo que eu tinha trazido pra vocês perguntando se vocês tinham punho na conta porque pode olhar, as partidas que eu jogo, eu não vejo ninguém com punho eu não sei se é porque não tem ou não gosta de jogar ou se é porque eu jogo no padrão e não aparece mas é dificilmente haver alguém com punho mágico eu tinha feito um punho do quebrando gelo que eu mostrei pra vocês que vem o do unicórnio, vem o bastante punho também que nem tá aparecendo, tem o bastante punho mas, galera, o novo punho cromado que vai tá chegando na atualização que veio pro caixa no servidor avançado pra quem tá por fora tem um servidor avançado, galera já entrei lá, já joguei, já vi diversas coisas também e também eu vou tá falando na data da atualização bom, não tem pra que eu enrolar, né pra quem não sabe, a data da atualização é dia 12 agora vai tá atualizando o jogo então, muita coisa vai tá vindo novos personagens vai ser nerfado, né que nem a Sônia muita coisa mesmo novos personagens tem muita coisa mesmo incluído, galera do servidor avançado que vai tá vindo pro nosso servidor mesmo da atualização do dia 12 é muita mas muita coisa mesmo mas vocês sabem que eu foco nas coisas principais, né por exemplo, assim os prêmios maiores, mais interessante restante comum mudanças de personagem eu acho muito relativo então, não é coisa tão interessante assim pelo menos pra mim então, sobre o punho mágico cromado, galera veio lá no servidor avançado pro caixa, pra quem não viu e muita gente falou que vai vir totalmente gratuito pra gente quando atualizar dia 12, galera porque eu entrei lá no servidor eu vi esse punho realmente eu não tenho esse punho ele parece ser bem novo mesmo que eu lembrei ele não veio pra cá de jeito nenhum pelo que eu lembro, tá porque eu não tenho ele todos os punhos que vinha eu pegava o que tá boato é que esse punho quando vir a atualização do dia 12 vai ser totalmente gratuito pra galera tá pegando bom o modo eu já não sei se é fazendo login e fazendo desafio pelo mapa eu já não sei e eu não duvido por quê porque a Garena trouxe muita coisa de graça trouxe o cubo mágico recentemente né do começo do ano também trouxe o Duke Master trouxe diversas coisas pra gente tá coletando se ela trazer um punho totalmente gratuito que nem o cromado que eu tô mostrando pra vocês pra mim não vai ser novidade, sabe não vai ser uma coisa assim duvidosa porque de ultimamente a Garena tá muito estranha tá trazendo muita coisa gratuita pra gente e não fala nada traz do nada assim pra gente então galera fica muito de olho na atualização se vinha pegue tá bom pegue mesmo porque você sabe que coisa gratuita acaba rápido dentro do jogo vocês podem ver o cubo mágico ficou apenas 24 horas dentro do jogo muita gente não conseguiu coletar tá e eu vou falar da loja da atualização também do cubo mágico mas só encerrando o assunto do punho pra não faltar 100% de certeza mas que tem a chance de vir tem tá lá no servidor avançado tá então fica muito de olho na atualização do dia 12 porque se vinha você coleta tá não perde tempo e não fica sem coletar você pode ver essa roupa vermelha que eu tô mostrando pra vocês ela veio totalmente gratuita uma roupa de time coisa que a Garena só trouxe uma vez que é a roupa amarela do Brasil mas hoje ela trouxe essa vermelha esse tempo aí que ela deixou dentro do jogo e é totalmente gratuito você vai slong coleta estrela e troca pela roupa é um conjunto completo de roupa de time por isso que eu tô falando que a Garena tá trazendo muita coisa porque ela tá trazendo realmente umas coisas muito boas que ela tá trazendo mas enfim sobre o punho fica muito de olho que se aparecer você coleta tá bom mas vai aparecer muita coisa do servidor tá que eu só deixei oculto aqui e falei o principal agora bora pra lojinha do cubo mágico galera loja do cubo mágico vocês tão louco pra que atualize essa loja do cubo mágico né que eu faço o vídeo falo galera tá vindo o cubo mágico e veio veio os fragmentos veio muito fragmentos veio o cubo mágico também e a atualização da lojinha ainda não veio mas por que não veio porque eu expliquei pra vocês só vem a atualização da loja do cubo mágico quando vem a atualização do jogo que vai ser dia 12 então galera tá previsto pro dia 12 chegar novas skins lá do cubo mágico então se você tem guardado aí na conta não gasta tá não gasta se você já tem várias skins não gostou de nenhuma deixou o cubo mágico lá pra casa atualiza o jogo e você queira trocar por uma skin nova eu peço paciência tá bom porque tudo que indica a partir de dia 12 quando chegar a atualização vai tá chegando muitas skins galera tem muita skin bonita que não tá na loja do cubo mágico então vai ser atualizada galera sim vai ser atualizada então guarda seu cubo mágico que vai ser bem interessante você ver as skins nova que vai tá chegando e você conseguir coletar porque não adianta chegar longe do cubo mágico você ter gastado o seu cubo ficar esperando o outro agarrando a trazer novamente porque o próximo cubo mágico vai demorar um pouco então se eu fosse vocês eu deixava guardado é o que eu tô fazendo eu deixo guardado e quando eu vier aí você troca tá e lembrando dia 12 atualização então a partir daí a loja vai começar vindo atualizando tá antes daí pra próxima coisa só deixando uma coisa bem clara a loja não atualiza assim tudo de vez a galera traz em pouco em pouco por exemplo veio atualização ela trouxe uma skin aí depois de alguns dias ela traz outro depois de semana ela vai trazendo um outro tá não confunda não acha que vai atualizar lá o jogo completo lá vai ter todas as skins já não ela traz em pouco em pouco eu não sei o motivo disso ela sempre fez isso com a loja do cubo mágico então quando atualizar e você entrar lá e não tiver tudo atualizado não ache estranho que ela vai trazer em pouco em pouco tá mas alguma skin nova provavelmente vai estar lá atualizado no dia da atualização tá só não esquece desse detalhe que é muito importante e galera falar agora da gola alta branca e preta eu não sei se eu avisei no começo porque é muita coisa mesmo que tem pra falar mas sobre a gola alta branca e a preta tá pra quem não sabe a gola preta veio totalmente gratuito há um tempo atrás igual a barba do velho muita coisa veio gratuita pro login galera quem é antigo sabe então a gola preta veio totalmente gratuito mas sobre o retorno dela da atualização também no servidor avançado tá as duas golas galera tá a gola preta e a gola branca mas são a gola padrão não a que tem aquele negócio no meio são as a gola branca e preta mesmo normal então pra gente vai estar vindo também da atualização do dia 12 e tá a gola agora se vai ser totalmente gratuito como muita gente tá citando que a gola preta vai voltar novamente pro login como vem a primeira vez eu não posso confirmar nada mas eu posso confirmar que vai estar dentro do jogo pra todo mundo ver pra mim se vim é vai vir só uma de graça não tem como vim as duas ou a branca ou a preta como a preta veio totalmente gratuito há um tempo atrás a chance aumenta dela ser de graça e a branca já é com diamante ou invertido né não sei se a galera já trouxe a preta agora é a branca de graça pode ser um dos dois não posso dar certeza até chegar o dia 12 né galera eu tenho algumas informações que a Garena manda pra mim né algo bem assim completo mas caso coisas dos servidores avançados não cheguem na atualização é porque o feedback foi muito baixo então não posso confirmar 100% de certeza tem muita coisa que eu quero falar que é confirmado mas eu não posso até chegar o dia né porque as vezes tem atualizações diferente do servidor avançado né algumas coisas pode não vir outras também sei lá pode ficar lá então 100% de confirmação não vou confirmar nada agora eu vou esperar dia 12 aí sim eu posso confirmar algo tá você sabe que a atualização vai estar atualizando e a sensibilidade também atualiza galera então fica muito de olho enquanto não atualiza olha a minha sense aparecendo na tela ainda é a mesma de todas as atualizações você pode ver que ainda é muito boa a minha sense ainda não né sempre eu não tô focando em jogabilidade mas a sensibilidade das partidas sempre fica a mesma fica boa nunca reclamo e sempre pra mim é satisfatório tá aparecendo na tela galera valoriza viu tem gente que vende sense tem gente que pega sensibilidade aí você compra testa e não funciona e só fica gastando com isso então tira a print e testa tá se der certo você vem em volta e comenta aí pra ver se funcionou ou não pô galera passou 10 minutos de vídeo você não deixou o like verifique se deixou o like é muito importante e eu vou tá ficando por aqui porque o vídeo ficou meio grande se você gostou do vídeo eu recomendo você assistir um vídeo meu anterior pra ver se você realmente gosta dos meus conteúdos e se gostar você já sabe né mas enfim eu vou tá ficando por aqui muito obrigado por me ver até aqui meu instagram tá aparecendo na tela mais uma vez me segue lá tá muito importante tá aqui na descrição ou no comentário fixado só lembrar mas enfim agora foi tchau abraços foi tchau 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 tchau